Aqui é uma dica muito importante, vocês aí que tem gol. A política tá chegando, né? E esse mangote só troca na política. Os polítiquinhos enchem o tanque e derramam, olha aí. Olha aí. Olha, esse aqui tá vazando. Como o caba volta só de 20 contas, não vaza. Aí nós, por causa da política, tem que trocar, que derramam.